Música 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 Nosso irmão Senhor, toma a congregação, a igreja do pastor das tuas mãos Toma Senhor, essa cidade, todos aqueles que estão nessa tribuna, meu Senhor Dê saúde o teu servo, meu Pai Que ele lá possa também estar intercedendo pela igreja Pelo povo do Valão do Barre, região, aonde quer que ele esteja, Senhor Eu quero agradecer desde já pela vida do prefeito Pela vida da esposa, meu Pai Por toda a comitiva, meu Deus, que estão aqui Proposto a trabalhar, a dar o melhor pelo Senhor Nós entregamos todos nas tuas mãos E nós agradecemos em nome de Jesus Aquele que agradece a Deus Aquele que crê no poder de Deus E crê que Deus nessa noite vai descer com poder e glória Sobre essa cidade Estende a tua mão mais alto que você puder E dê uma salva de palma pra Jesus nessa noite Bom pessoal, agora eu estou aqui com o pastor Paulo e o pastor Marcos Também estão aqui prestigiando esse evento de dia evangélico em Valão do Barre Vou começar aqui com o pastor Marcos Pastor, sempre bom, né? Um evento como esse, né? Pra levar a palavra de Deus e alcançar as vidas Rapaz, é maravilhoso estar aqui A gente se sente honrado Porque é um trabalho voltado pro público evangélico Não só pro evangélico, mas pra toda a cidade Onde as igrejas podem participar Onde nós temos uma grande alegria Estar aqui adorando o nosso Deus Que é o principal, adorar o nosso Deus E com um show muito bonito Que é a Aline Barro, né? Feliz demais Pastor Paulo, como que tá achando do evento, né? Levando a palavra de Deus E a Aline também trazendo esse super show É, pra gente motivo de muita alegria Receber esse evento marcante na nossa cidade Porque a nossa cidade precisa reconhecer Que Deus é o Senhor dessa cidade Então nada mais do que trazer uma cantora dessa Para adorar, para conduzir toda a comunidade A adorar e bem dizer o nome do Senhor E que Deus seja exaltado Eu quero agradecer também a rica oportunidade De fazer parte dessa história Deus abençoe toda a igreja, local E todo o nosso prefeito da Vinho Deus abençoe Bom pessoal, nós já estamos aqui com a Aline Daqui a pouco ela vai estar se apresentando Aline, muito obrigado por estar nos atendendo É a primeira vez aqui no município de São Sebastião do Alto E hoje no distrito de Valão do Barro Como que tá a expectativa? Tem muita gente esperando, né? E pra receber a palavra de Deus através da sua vida É muito bom estar aqui Primeira vez aqui na região Tô muito feliz Tenho certeza que vai ser uma noite muito especial Onde a gente vai poder louvar a Deus Junto com todo esse povo lindo aí Vai ser uma noite inesquecível Agora você consegue alcançar Tanto o pessoal que é pequenininho As crianças Até o público mais experiente Como que é assim levar essa responsabilidade De estar levando a palavra pra todos os públicos? Família, né? É muito bom a gente ver família reunida E comunicar com todas as pessoas Independente da idade É um desafio Mas é muito bom E a gente tem visto tanta gente ser abençoada Desde a criança até o pai de família O vovô que vem junto Todo mundo E sai daqui assim com o coração renovado É muito bom a gente ver a alegria chegar no coração das pessoas A esperança, a paz, o amor de Deus Isso é muito lindo As pessoas que estão em casa e não puderam estar aqui hoje Queria que você deixasse uma mensagem Eu quero deixar pra todos vocês Primeiramente A gratidão do meu coração De poder estar aqui Junto com vocês Num momento tão especial Celebrando A vida que Jesus nos dá A alegria Que eu tenho certeza que esse segundo semestre Vai ser um segundo semestre muito especial Diferente de todos os outros que vocês já passaram Eu creio assim E essa tem sido a minha oração Que Deus possa abençoar a sua vida A sua casa E que você possa ter um tempo assim Muito especial em Deus Que o Senhor te abençoe muito Um beijo no coração de todo mundo E vamos com tudo Porque daqui a pouco eu vou estar cantando aí Muito obrigado Tchau 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 Boa noite povo de Deus Vocês são felizes por estarem aqui nessa noite Levante a soma comigo e diga都line Vai ser uma noite incrível Uma noite inesquecível na presença de Jesus Olha pro seu vizinho Dá um sorrisão Abre o sorriso Diga pra ele, olha Eu não sei, mas Deus vai fazer algo aqui Extraordinário Eu quero ver você cantar Você que está aqui comigo Disposto a dar o seu melhor pra Deus Cante comigo assim, ó Na-na-na-na-na-na Na-na-na-na Você! Na-na-na-na-na Quero ouvir Mostrar mais alto, canto, aí vai Na-na-na-na-na Na-na-na-na-na Diga comigo assim, ó Contarei nesse amor Pra sempre Cantarei nesse amor pra sempre Cantarei nesse amor pra sempre Cantarei nesse amor Levante as suas mãos, o céu te diga Cantarei nesse amor Assim Cantarei nesse amor pra sempre Cantarei nesse amor Tá muito fraco, tá muito fraco Eu quero ouvir só as mulheres Cantarei nesse amor Cantarei nesse amor Cantarei nesse amor Só os homens agora, vós te trocamos, eu quero ouvir Cantarei nesse amor Cantarei nesse amor Cantarei Todos vocês aqui, levantem as mãos ao céu Cantarei nesse amor Cantarei nesse amor Eu quero ouvir só as mãos Pra sair do show Um, dois, três, três Bom pessoal, a gente fica por aqui, você acabou de conferir a Lili Barros, aqui no distrito de Valão do Barro, que faz parte do município de São Sebastião do Alto. A gente sempre agradece a sua audiência, muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Fique conosco, lembrando sempre que aqui na TV Interior é a sua segunda casa. TV Interior, a sua segunda casa é aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho